Oi, tudo bem? Receita de hoje é um delicioso pãozinho de airfryer. Fica pronto em 10 minutinhos, é gostoso, é fofinho, é levemente adocicado, não vai farinha de trigo, você vai usar leite em pó, mas também você pode usar o forno convencional e até um pouco mais rápido, porque você vai fazer em mais quantidades por vez. Então você pode usar essa forma de cupcake, de muffin e fazer mais pães ao invés da airfryer, que você vai ter que deixar pelo menos um ou dois, dependendo do tamanho da airfryer, quantos vai caber ali. Mas é simples, é prático, muito gostoso. Dá uma olhadinha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha isso. Você recheia o seu pãozinho com peito de peru, queijo, presunto, requeijão. Ele fica super fofinho. Deixa eu tirar só o pãozinho aqui. Fica muito gostoso. Se você quiser ainda colocar ele na chapa, para deixar ele bem quentinho, bem tostadinho. Uma delícia, macio, vale a pena. Receita simples, fácil, deliciosa. Espero que você faça esse pãozinho que goste. Depois deixa aqui nos comentários o que achou. Também vou deixar aqui na descrição alguns outros tipos de pãezinhos super simples, low carb, sem farinha de trigo, muito gostosos para você fazer. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha. Até o próximo vídeo com mais receitas para você. Um beijo.